Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre e sim bora pra mais um vídeozinho de Tekken 8 nesse canal delicioso? Sim rapaz, se vocês conferiram o nosso vídeo de ontem aí, nós trouxemos aqui o modo de personalização disponível nesse game e as peripécias que a gente consegue fazer aqui com os personagens disponíveis no Tekken 8. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí na nossa thumb, Mortal Kombat invade Tekken 8, sim, dá pra gente poder criar personagens aqui, na verdade personalizar, customizar os do Tekken 8, transformando eles, vamos dizer assim, em lutadores do Mortal Kombat e é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz algumas criações aqui com base até mesmo em imagens que eu vi da galera postando na internet, lá no Twitter do Ice Cream, que é um cara lá de fora que eu sigo também, faço cobertura de Mortal Kombat, ele postou algumas imagens lá com relação ao que o pessoal tem feito de criação desses personagens e ficou muito, muito da hora. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se você curte os conteúdos aqui do Meia Lua, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o Meia Lua.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado e vejam aí, como eu disse, o nosso último vídeo mostrando pra vocês aí a personalização, criando ali personagens de Resident Evil, um Vegeta da vida ali também e tal, acho que vocês vão curtir. Então, vamos lá pessoal, sem mais delongas, deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiramente alguns que eu já criei, tá? Começando aqui com um dos mais óbvios, por assim dizer. Nosso querido LOL, vejam só... Ué, não gravou aqui não? Ih, rapaz! Bom, não tem problema, a gente cria aqui no ato com vocês, porque é o seguinte, eu fui acessar meu jogo aqui, ele deu um problema de save, eu tive que baixar os dados novamente da nuvem e eu acho que ele carregou um save antigo, deixa eu até ver aqui, ó. É, realmente não tá criado mais os personagens que eu tinha feito, cara, pra poder trazer aqui pra vocês no vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aqui, criar eles rapidão, os que eu já tinha deixado no esquema e a gente já volta, tá? Só um minutinho. Belezinha, galera, voltamos aqui, cara, eu tive que recriar alguns aqui pra não ficar demorado demais no vídeo, porque realmente foi baixar os saves da nuvem aqui, pediu, né, por conta de um problema aqui na PSN, alguma coisa assim. Eu baixei, mas não trouxe as atualizações, os trajes que eu tinha feito, entendeu? Mas vamos lá. Enfim, começando com o nosso querido LOL, que eu tinha acessado aqui e não tinha mostrado nada pra gente, só esse primeiro que eu tinha feito lá quando eu tava analisando o game, agora nós temos aqui nosso querido LOL de Liu Kang, esse daqui é um dos mais óbvios, né, cara, que dá pra gente poder criar, ó, que ficou realmente muito da hora. Eu tentei achar um cabelo mais comprido pra poder colocar no personagem que combinasse, mas acabou que eu acho que ficou mais legal esse cabelo do próprio LOL aqui do que colocar um outro cabelo. O único que ele tem um pouco mais comprido é todo pra trás, assim, sabe? Então ficou meio esquisito, pelo menos pra mim. Mas aqui nós temos um Liu Kang, basicamente, né, mano? Que os personagens, eles são inspirados no mesmo ator, por assim dizer, que é o nosso querido Bruce Lee e tal. Aí temos aqui, basicamente, um Liu Kang do Mortal Kombat, incluso no Tekken. Ficou muito da hora, eu curti pra caramba da forma como ficou a skin aqui e tal. Com a calça preta, os detalhes vermelhos ali, toda a faixinha na cabeça, muito legal, nosso querido LOL. E aí, cara, nós temos o Victor aqui, que é um personagem que dá pra poder criar outros vários com as personalizações que ele tem disponíveis aqui, né? Com os acessórios e roupas que ele tem. Aí, cara, primeiramente, nós temos aqui Curtis Striker, que sim, a gente consegue criar um personagem similar, vamos dizer assim, né? Com essa personalização, no caso, ó, essa roupa de militar que ele tem, que é um traje alternativo, que a gente consegue alternar as cores ali de cada uma das peças, a gente consegue colocar a blusinha azul com os detalhes brancos, tem o bonezinho também, como vocês podem ver ali que eu peguei também o personagem. A calça aqui eu acabei não mexendo muito, né? A questão do calçado ali também. Mas ficou bem legal, cara, pra gente poder ter uma personalização, digamos, do Striker aqui dentro do jogo, saca? Então, olha aí, Mortal Kombat aparecendo no Tekken a partir dessas customizações. O que a gente consegue fazer, como eu disse no último vídeo que nós trouxemos aqui, cara, é muito legal. Eu espero que eles tragam mais itens de personalização pra que a gente possa extrapolar ainda mais, digamos assim, a criatividade, criando esses personagens. Ainda no nosso querido Victor, vejam só isso daqui, cara. Eles colocaram essa venda nos olhos aqui, no acessório da cabeça do personagem. Foi muito projetado pra isso, cara, porque olha só, temos basicamente um Kenshi aqui dentro do Tekken 8, né? Através do Victor, que também utiliza uma espada, como vocês podem ver aqui, né? Na cintura dele, ó. Isso aqui é uma espada que ele tá utilizando e tudo, além das faquinhas que ele usa também dentro do seu gameplay aqui. Mas olha só, mano, o sobretudo todo vermelho, que a gente consegue personalizar a cor de cada um dos acessórios dessa roupa dele e tal. E a venda nos olhos, velho, toda vermelha aqui também. Isso aqui é basicamente um Kenshi mesmo dentro do Tekken 8. No caso dessas roupas aqui, a gente mexe na parte superior e na parte inferior, pra gente colocar tanto esse sobretudo quanto também a calça, né? E a questão da botinha aqui também, do calçado que a gente colocou. Então nós temos aqui um Kenshi dentro também aí do Tekken 8. Outra criação que eu fiz aqui, mano, no Mortal Kombat. Inclusive, como eu disse, eu vi algumas na internet, tá? Do pessoal publicando e tudo mais as imagens do que eles fizeram. E aí eu fui replicando aqui, justamente, pra poder trazer pra vocês. A nossa querida Nina, a gente consegue fazer mais ou menos uma Sonya Blade, cara. Porque a parte inferior, que é do caso as calças, né? A gente não tem uma específica que a gente consiga utilizar, por exemplo, que combine com essa parte superior dela. Mas a gente dá, a gente consegue fazer mais ou menos uma Sonya Blade aqui, como vocês podem ver, com a faixinha na cabeça, o topzinho e tudo. Não tem como a gente tirar os acessórios do braço, mas tudo bem, ficou da hora. Aí a calça aqui eu deixei mesmo esse jeans que ela tá usando, coloquei ele com um verdezão aqui. E o tênisinho, eu coloquei ele todo branco, né? Também. Então nós temos aí uma Nina, vamos dizer assim, transformada em Sonya do MK pro Tekken 8. Agora, cara, tem um aqui que eu deixei pra poder mostrar pra vocês em termos de criação mesmo, tá? Que é o nosso querido Raven, vocês já devem ter visto aí pela internet afora. Inclusive, eu vi que o perfil oficial do Mortal Kombat lá no Twitter, né? Aqui do Brasil, no caso, do pessoal do Mortal Kombat Brasil, eles publicaram um videozinho mostrando isso daqui, cara. E dá pra poder fazer com o Raven tranquilamente. A gente pega aqui, por exemplo, esse acessório de cabeça pro personagem, que ele vai ficar com o aspecto de ninja. Aí a gente vem aqui, cara, e começa a trocar os acessórios dele, ó. A cor dos acessórios, ó. Vamos botar um amarelo aqui. Ó, o que der pra poder botar amarelo aqui, eu tô botando, mano. Ó, parte de dentro ali também, ó. Essa parada aqui também, na cabeça dele aqui do lado, ó. Show de bola. Já temos aí, basicamente, um Scorpion sendo criado. A gente tira isso daqui. A gente pega ele aqui de corpo inteiro, ó. Que essa daqui é uma skin alternativa que a gente consegue comprar com o dinheiro do próprio jogo, né? E a gente começa a modificar, cara. Tudo aqui, ó. Ó, ó lá, ó. Já temos, mais ou menos, um Scorpion sendo criado aqui, ó. A gente vai passando pra cá, poder ver os outros acessórios, ó. Isso aqui a gente pode deixar amarelo também. Deixa eu ver. Bacana. Deixa esse amarelão aqui. Isso aqui seria o quê? As faixas? Ah, não. Mais um detalhe dessa armadura que ele tá usando ali, ó. A calça daqui, ó. A gente pode deixar... Não, mais um detalhe aqui também. Da blusa interna dele ali. Ó, isso aqui eu não vi exatamente o quê que mudou. Mas essa parte dos joelhos aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver se isso chegou... Ah, lá. Dos joelhos ali embaixo a gente tá mudando também. Mais uma parte aqui que a gente pode mudar. Ó. Cara, nós temos, basicamente... Um Scorpion aqui, velho. Do Mortal Kombat. Olha só, que doideira. Ó. A mesma coisa a gente consegue fazer, por exemplo, poder criar um Smoke. Poder criar um Sub-Zero. Um Reptile. Essas coisas, entendeu? Ó. A gente pega esse traje alternativo dele. Dá uma alterada nas cores e tudo. Poder colocar a cor característica do Ninja que a gente quer personalizar aqui. E nós temos, basicamente, um Scorpion, velho. Dentro do Tekken aqui. Muito bom, cara. A gente pode finalizar a edição. Salvar isso aí. Que show de bola demais, minha gente, ó. Então fica aí a dica, pessoal. Se vocês quiserem personalizar também os bonecos aí, cara. Poder transformá-los em personagens de Mortal Kombat. Eu cheguei a ver gente pegando a Reina também aqui e fazendo dela uma Milena, por assim dizer. Entendeu? Porque ela tem aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês. Nos trajes alternativos da personagem. Isso aqui eu não vou criar, não. Só vou mostrar pra vocês mesmo. Depois eu faço umas criações aqui. Se vocês quiserem, eu trago outros vídeos mostrando isso. A gente tem essa roupa dela aqui, ó. Específica, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui. Que a gente consegue fazer algumas alterações de cores e tudo. E a gente consegue botar uma máscara na personagem aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu lembro que tem uma máscara que a gente consegue colocar nela. Pode ser que eu não tenha liberado ainda. Deixa eu ver. Cabeça. Ó, realmente aqui não tem. É, realmente eu não tenho liberado isso daqui ainda não. Pode ser que o pessoal... As imagens que eu vi na internet, ela tá usando uma máscara só na parte do rosto aqui. Assim, sabe? E aí eles fizeram meio que uma transformação colocando ali ela toda roxa e tal. Sabe? Pra poder ficar realmente parecido com a nossa querida Milena. Ah não, aqui ó. Especial. Exatamente essa daqui, ó. Tava procurando aqui, mas tava embaixo no especial o tempo inteiro, ó. Eles usaram exatamente essa máscara daqui pra poder transformá-la numa Milena da vida. Entende? Então assim, cara. Realmente esse menu de customização, de personalização do Tekken 8 é um jogo à parte. Porque você consegue fazer muita coisa legal, como eu acabei de mostrar pra vocês aqui. Então deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês já criaram um personagem de Mortal Kombat no Tekken 8. Caso vocês estejam jogando. E se depois de vez daqui vocês vão criar também. Eu ainda vou brincar, cara. Poder criar outros personagens da franquia aqui dentro do jogo. Eu acho que dá pra gente poder fazer um Johnny Cage, entre outros aqui que a gente consegue pensar, né? Com base no que a gente tem disponível de roupas e acessórios. Pra ir criando aqui e fazendo essa brincadeira dentro do Tekken com Mortal Kombat, Street Fighter, Resident Evil e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho pessoal de Tekken 8. Deixa aí seu likezão se vocês gostaram do conteúdo. Se inscreve aqui no canal. Estamos nos aproximando dos 100 mil inscritos. E ativa o sininho das notificações pra não perderem nada. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí pessoal. Até mais. E fuemos meus amigos. E aí